Fala pessoal, chegando com mais informações do Inter Nacional, desta vez sobre um dos principais destaques do Inter nessa temporada, o atacante Wanderson. Ele, que está muito bem habituado a Porto Alegre, é um dos melhores jogadores do Inter no ano, recebeu proposta do futebol europeu. É isto mesmo, Wanderson pode atuar em uma das principais ligas da Europa. Então aqui eu vou te contar todos os detalhes do que está acontecendo e a situação entre Wanderson e o Internacional. Mas antes, escuta aqui rapidinho, tu gosta de apostar, tu entende de esportes, independente se for futebol, vôlei, tênis, esportes virtuais, rugby, enfim, e não tem conta ainda na KTO, entra lá kto.com, como está aqui no vídeo, kto.com, clica em registre-se e durante o teu cadastro usa ali no código de cupom LENON, L-E-N-N-O-N, LENON, meu nome. Só colocar por lá que tu garante 20% de bônus no teu primeiro depósito, ou seja, tu cria tua conta, coloca LENON, faz seu depósito, tu vai ganhar 20% de bônus extra, grátis, totalmente na faixa, tá bom? Entra lá, kto.com, cria tua conta com o código LENON e aproveita. Bom, vamos lá então, vamos falar de Wanderson. Ele, como falei, é um dos principais jogadores do Internacional nesta temporada, foi uma grata surpresa para o torcedor colorado e é um dos artilheiros do Inter na atual temporada. Ele está emprestado ao Internacional e, como vocês já sabem, já há negociações entre o Inter e o atleta para ele seguir no clube em definitivo, ou seja, para o Inter comprar o jogador. Mas, conforme informações trazidas pelo Globo Esporte na tarde desta sexta-feira, Wanderson recebeu uma proposta do futebol francês, mais especificamente do Lille, da França. O Lille que, neste momento, neste início de temporada francesa, é o 12º colocado do campeonato francês. Na última rodada, tomou 7x1 do Paris Saint-Germain, o que não é uma surpresa, afinal, o PSG domina o campeonato francês há muito tempo e a tendência é que domine cada vez mais com os grandes times, com os grandes nomes que tem conseguido contratar, os grandes times que tem conseguido montar. Mas, enfim, isto é para outro vídeo, é uma outra pauta. Mas, Wanderson, então, recebeu proposta do Lille, da França. É importante a gente especificar que ele recebeu proposta diretamente, ou seja, essa proposta não foi feita ao Inter Nacional, até porque o jogador está somente emprestado ao Inter. Então, o jogador foi procurado pelo Lille, da França, que tem o objetivo de levar o atleta nos próximos dias. Por que eu digo nos próximos dias? A janela francesa de contratações acaba daqui seis dias. Então, se Wanderson quisesse ir para a França, se Wanderson topasse a proposta, já teria que ir imediatamente, já teria que fechar negócio e se apresentar nos próximos dias para o Lille, da França. Uma coisa que pode pesar, Wanderson tem dupla nacionalidade, ele também tem nacionalidade belga. Jogando na França em ano de Copa do Mundo, poderia chamar a atenção do treinador da Bélgica. Já quer dizer que chamaria? A gente não sabe, mas poderia. Fato é que ficaria mais próximo, afinal, estaria no futebol francês. Ele ficaria mais próximo dos olhos do treinador da seleção da Bélgica. Mas o que pesa a favor do Inter Nacional? Primeiro, que o Inter já tem conversas alinhadas com o atleta e o seu representante, o seu staff. Estas conversas já vêm acontecendo há algum tempo para que o Internacional possa comprar, em definitivo, Wanderson. O valor do Wanderson é 4,5 milhões de euros, arredondando ali em 23 milhões de reais. É um jogador caro, mas que a diretoria colorada entende que vale a pena o investimento. E, sinceramente, eu também entendo que vale a pena o investimento. Até costumo dizer, dadas as devidas proporções, como eu costumo dizer aqui no canal, Wanderson lembra muito o estilo de Neumar. E, sinceramente, não lembra a última vez que o Internacional teve um jogador velocista, vai para cima dos adversários e busca sempre o gol. Wanderson tem esta característica. É um jogador como o Internacional não tem há muito tempo. Então, isso pesa a favor do Inter. Já tem uma negociação encaminhada. Já tem algo alinhado com o jogador e sua equipe. O seu staff, repito, 23 milhões de reais. É um valor bem alto. É um valor que está acima do que o Internacional costuma gastar, principalmente na atual gestão, a gestão de Alessandro Barcelos. Outra coisa que pesa a favor do Internacional, Wanderson não quer sair. Wanderson se adaptou a Porto Alegre, está feliz aqui no Internacional e pretende seguir no Inter. Há também, alinhado entre o jogador e a diretoria do Inter, uma proposta de três anos. Ou seja, o Internacional pagaria os 4,5 milhões de reais em algumas parcelas, não seria um pagamento à vista, e assinaria contrato de três anos com Wanderson. Na tarde desta sexta-feira, ou neste sábado pela manhã, deve ocorrer uma reunião entre o representante de Wanderson e a diretoria do Internacional. O representante do Wanderson vai levar para a diretoria do Inter a proposta do Lille da França. Então há, neste momento, este impasse. Há, neste momento, este fato novo que pode causar até preocupação no torcedor colorado. Mas, a princípio, Wanderson deve seguir no Internacional. Pesa muito a vontade do atleta de estar feliz por aqui. É uma proposta do exterior, é uma proposta de uma das principais ligas do mundo, tem este fator da seleção belga, embora seja muito remoto do Wanderson acabar indo para uma Copa do Mundo pela seleção da Bélgica. Mas haveria esta possibilidade, afinal ele estaria no futebol europeu pouco antes de uma Copa do Mundo. Mas, a princípio, Wanderson deve seguir no Internacional. Futebol é relativo, vamos ficar observando, vou seguir buscando informações sobre este caso, e qualquer informação nova eu trago aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.